Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete Meu nome é Luiz Agner Claro, gosta de vir desenvolvendo tecnologia Deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho Eu ainda tô com a voz zoada, tô tentando gravar alguns vídeos aqui enquanto a voz ainda sai Então perdoa qualquer coisa, tá? Vamos conversar hoje sobre aplicativos que nunca vão ser banidos pela Google ou na Play Store Porque rendem muita grana e eu vou explicar pra vocês o porquê São os aplicativos de limpeza de cache Que é a coisa mais ridícula da história limpar cache de um sistema operacional Por quê? Resumidamente, o cache tem uma função no seu dispositivo E o cache ele é limpo automaticamente depois de um tempo E a maioria dos celulares atualmente já possuem integrado com o sistema um limpador de cache Samsung, Xiaomi, Asus, todas essas daí, Motorola, já possuem um limpador nativo Do próprio Android ou da versão ali do seu Android ali modificado Então baixar esses aplicativos é idiotice porque não faz nenhum sentido Se você tá querendo economizar espaço no seu celular Baixar um aplicativo só vai fazer você perder espaço Porque você já tem o software lá E limpar cache não é necessário Se você tá precisando limpar cache, quer dizer que o seu celular tem pouco espaço de armazenamento E você tá querendo fazer milagres Tá pagando cache uma coisa que vai voltar Não existe isso, tá? Cache tem a sua função E por que a Google nunca vai banir esses aplicativos? Pelo simples fato que eles são muito rentáveis Os aplicativos de cache e aplicativos de limpeza Até alguns antivírus que já tem esse negócio integrado Que eu acho uma coisa meio estranha, mas enfim Eles não fazem a limpeza adequada, nunca faz o negócio direito Mas tem muito anúncio Anúncio eles colocam certinho para você Não deixam passar anúncio, não deixam passar nada Pode deixar passar vírus, mas anúncio não E a Google recebe uma parte desse dinheiro, pessoal Toda vez que tem um anúncio Geralmente é pelo AdMob Que é um sistema de anúncios mobile da Google E eu falo isso porque eu já desenvolvi um aplicativo que tem AdMob Eu sei como é que é É muito simples a integração E a Google já te oferece isso De primeira, assim, quando você vai desenvolver É muito simples a integração Então, esses aplicativos são muito rentáveis pela Google E não tem como provar Pelo menos se eles não fizeram uma coisa muito assim Que eles têm algum problema de segurança De espionagem, etc A dica que eu dou para vocês é Cara, se o seu celular é um Android E você ainda não achou um app de limpeza Dá uma procurada melhor Será que não tem mesmo nativo? E se for baixar, baixa de uma empresa Que tenha integridade Existem vários aí limpadores de cash Que talvez sejam interessantes de empresas famosas E não essas empresas de fundo de quintal Que limpam o cash Que parece um app cheio de purpurino Um negócio meio estranho A dica que eu dou para vocês Bom, estou olhando por aqui Gostou desse vídeo? Deixa seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Estou ficando por aqui Um feliz ano novo E é nóis 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 E é nóis